É porque a humanidade não pode aceitar o inumano que apoiaremos sempre a luta pela autodeterminação do povo da Palestina. É o nosso compromisso, é a nossa bandeira. A maioria absoluta espalhou à sua volta o caos na saúde e na educação. Desprezou os trabalhadores, fez das vantagens do partido o critério da ação, fez o que sempre faz uma maioria absoluta, carreiras, lugares, cunhas e disparates. Queremos e vamos acertar as contas com os facilitadores e vamos proteger toda a gente que paga com a sua vida esforçada o privilégio destes muito poucos, que ganham tanto, mas tanto, com o esforço de tanta gente. A aventura do alojamento local expulsou mais de metade dos habitantes de alguns bairros. Oferecer o mundo e o outro aos especuladores para continuarem a tirar as casas aos inquilinos e para criarem um paraíso fiscal para si próprios e umas Disneylândias para o turismo. Lembram-se daquele governo que Montenegro e Ventura apoiavam? Foi esse governo que inventou os vistos gold. E dois dos seus ministros até foram à Rússia vender essa ideia aos oligarcas de Putin. Aqui está a principal razão para o Bloco de Esquerda combater a maioria absoluta e o regime dos facilitadores. Queremos medidas praticáveis, eficazes, no tempo certo, para que ninguém viva com medo. As pessoas têm direito a viver sem medo, sem a angústia de perder a sua casa, de não saber como vão pagar a sua casa, a renda, amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.